Música Estamos aqui nessa noite fria de Santa Maria, no DTG, não é o Guarninho, um DTG que fica dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Pra quem não sabe, eles estão fazendo 10 anos nesse ano, agora em 2015, e estão retomando as suas atividades de dança de salão. A gente veio aqui conferir como é que funciona e também, quem sabe, dar uma dançadinha, né? Inclusive, já vim preparada de botas, caso esse sonho aqui, resolveu pisar no meu pé. Então vamos lá conferir? As aulas acontecem duas vezes por semana na sede do DTG, ali no centro de eventos. Tanto os pés de valsa, quanto os que não levam muito jeito pra coisa, são bem-vindos. É, nós temos uma ideia de trabalho que todo mundo já nasce sabendo dançar. Só precisa achar a forma correta de fazer isso. Então aqui no curso de dança de salão a gente tem essa ideia. Quando tu vê um casal começando a dançar, tem motivos a sempre querer ensinar mais e melhor, enfim. É uma coisa, é um ciclo, né? Sempre vai fazendo com que você se motive e motiva a turma a aprender cada vez mais. Não só estudantes da UFSM são bem-vindos aqui no curso. Todo mundo que faz parte da comunidade santamarense pode vir aqui e praticar um pouco de dança. A dona Dulce e seu Isidoro, os dois trabalham aqui na universidade e estão aqui na dança hoje. Dona Dulce, o que motivou vocês a vir aqui fazer a aula hoje? Eu vim aperfeiçoar meus conhecimentos e depois de muita conversa consegui conquistar ele pra trazer pro curso. Ah, não? Por que ela teve que conversar tanto contigo? É, porque eu não sei dançar e vira pra aprender e acompanhá-la. Foi difícil convencer esse homem? Demorou um tempo, mas agora finalmente. E já aprendeu alguma coisinha? Ainda não. Essa aí tá início, né? Muito obrigada. Então, boa sorte pra vocês. A patronagem do DTG considera as aulas de dança de salão essenciais. Afinal, muita gente já se associou depois de ter participado da atividade. Nós temos várias pessoas que estão participando do grupo de danças tradicionais, que daí seria uma das outras atividades que o DTG proporciona para os associados, que começaram aprendendo as danças de salão. E depois passaram, então, para a parte do grupo de danças, que, digamos assim, seria o carro-chefe hoje da entidade em relação à parte artística do tradicionalismo. Como todo bom nordestino, eu sou mais do forrozinho, né? Não tô muito entendendo bem o que tá acontecendo aqui, não. Já eu, que sou do interior do estado de santo hoje, danço desde os três anos de idade, sou meio que perdem balsa, digamos assim. Vamos ver se essa mistura dá certo. Vamos ver só. Vamos lá tentar. Não, Matheus, não. Não. As aulas de dança de salão no DTG Noel Guarani acontecem nas quintas, às 19h, e nos sábados, às 14h. Para mais informações, é só ligar para 3220-8156. E aí! E aí! E aí!